E oi como vocês estão, mais um episódio do Pokémon Showdown, dessa vez checando o replay Que foi mandado pra mim pelos meus inscritos no meu Discord Então se você tem replays que você quer que eu veja Você pode mandar pra mim na área do Discord, eu não faço um vídeo desse jeito há muito tempo Mas eu sempre disse que eu iria fazer de novo em algum momento, e algum momento é agora Então a gente tem essa partida aqui, eu começo com o Smirgles, usando o Spore Então como sempre, basicamente, isso é uma partida de geração 9 National Dex Então a gente vem aqui Healing Wish, Rex Rodrigo, 100% de HP, beleza E o Clefg, dormindo como se ele estivesse em coma Mas não assim ele acorda a tempo pra poder mandar um Reflect Então o Smirgles basicamente morreu só pelo Stealth Rock, beleza Vai pro Charizard, contra o Azumarill O Draft, o Draft, melhor dizendo, e o Water Ball Ele come uma Citrus Bear, então é um Belly Drum Azumarill, então ele não pode fazer nada a respeito Então a situação não parece estar muito boa Vamos apenas dizer Parece que o cara já tá pronto pra sacar o Charizard, até porque tem pedras no campo Então pelo visto ele não tem um meio de remover as pedras, então ele prefere só Sacrificar o Charizard logo O Raunch Crow entra, e a Chance fica Parece que ninguém nesse jogo tem qualquer tipo de cuidado com seu Pokémon E também é um Raunch Crow que é super lucky O que é hilário A Raunch Crow também fica na frente de um Galevore, que não é incentivável E o Galevore é Troiscaf também, então É Minha Oscarada se foi Ele vira Terapi Psychic Por que Terapi Psychic? Nenhuma ideia Não fez diferença nenhuma Mas pouco importa esse ponto Porque ele deve ganhar garantido agora Apesar de que esse cara tem prioridade, exatamente Então o Escadio entra E ele não pode fazer nada Porque a prioridade é Electric Pode crer, pode crer Então, essa foi a primeira partida Agora a gente tem uma partida com Balance Hackmonds Que eu nem sequer manjo, nem sequer jogo, então A gente já vê aqui o Leech Seed Giratino Que é uma aventura Salt Cure Giratino agora, uau Nossa, Toxic Debrish Nossa Senhora Esse meta definitivamente é uma aventura Só ouso dizer Mortal Spin também Esse Shuko é basicamente um Glimora Só que é Shuko ao invés de Glimora O Steelers já chega com o Mega Não precisa nem virar um Mega Steelers no processo Ele já entra no campo com o Mega Arcus com habilidade também Acho que eu vou tentar parar de Tentar fazer algum sentido sobre o que eu vejo Acal Ring, mas é aquilo Com o Toxic ativado Ele vai começar a perder mais HP do que ele pode Que o Lomomolo usa Seen Erruption Por algum motivo É, era melhor ter usado bem For um Bunker desde o início, né Eu creio, pelo menos Vai pro Shuko Pra evitar a morte Só que ele acaba não morrendo Que é hilário E aqui o Seen Erruption Pra poder finalizar o Shuko Aqui o Toxic basicamente matando ele já O Kinder Ovo entra O Kinder Ovo evita o Seen Erruption E usa Teleport Por acaso o cara na esquerda Ele é No caso o cara da esquerda Sendo quem me passou o replay Por acaso ele é Stalk Uh, Magic Pounce Claro, claro Oh não Parece que a partida acabou, não é mesmo? É, parece que a partida acabou Não vejo o mundo É, sou o que é mandado de volta Eu não vejo o mundo que esse Deoxygen não ganha o jogo agora E eu creio que se eu começar Não, cara Não vai adiantar Vamos só começar a equipar turnos Uh, só que a chance dele é Impostor Bom, não importa Por causa do T-Spike Acabou não importando É Mas eu só É, é, é Nós só pulamos agora Beleza Até o inevitável final Talvez de Oxidifense Seja meio quebrado Com Magic Pounce Eu ouso dizer Mas o que eu sei, né? Como eu já disse Nunca joguei esse meta antes Sabe, sei lá Se não tem um Mode Breaker Roar Pokémon pra ir E pra encerrar E pra encerrar esse replay Mandado pelo Poké Karma Que já gravou comigo Uma vez Ele manda replays também No meu Discord De vez em quando Contra esse time De neve aqui Time de neve Mais mortas Pelo menos E o Shin Eruption E o Shin Eruption Não erra aqui Cara Meu Deus Vocês são muito sortudos Me ensinem Me ensinem Uh, ok Dessa vez não Não foi queimado Pelo menos Não foi queimado E o Wood Hammer De novo Ok Suponho que ele seja Choice Band Então Pra não ter mudado De ataque Vai pra tapulele No Fire Blast E o Fire Blast De novo Dessa vez Consegue um Roll maior Então ele acaba Morrendo Tristeza Manda ali O Stealth Rock No Bruce E agora Sword Dance O que esse Gartion Poderia ter Pra derrotar Uma outra Skillshot Obviamente Oh Shit Por acaso Ele é o Dado Também Não Ele é Life Orb Então ele teve um pouquinho De sorte ali Earthquake Uau Será que já acabou? Earthquake mata O Night Owl Também Então Uau Então Uma partida bem Protocolar Eu ouso dizer Ele aumenta a velocidade Aqui Mas ele ainda é lento Como Cara Como que o seu Send Slash Com Slush Rush É mais lento Que o Guard Chump Mesmo com um Plus 1 De ataque E aqui O Earthquake Pra encerrar Uau Uma partida Extremamente rápida E protocolar Pra encerrar Mas tá aqui Três replays Que foram mandados Pra mim Se as partidas Não foram muito boas No seu Entendimento Por que que você Não tenta mandar Vídeos Com replays Também Pra mim No meu Discord E talvez Eu cheque eles Em algum momento No futuro Bom Vai ser isso Por hoje Um videozinho rápido E Falou Tchau Tchau Tchau